Olá, tudo bem? Você sabia que novembro é o mês do diabetes, uma doença crônica que pode trazer sérias complicações quando não diagnosticada? Estimativas da Federação Internacional de Diabetes apontam que 16,8 milhões de brasileiros têm a doença. Nesse ritmo, a Federação calcula que em 2030 esse número será de 21,5 milhões de pessoas. Eu sou Mônica Lenzi, farmacêutica e educadora em diabetes, e neste vídeo vamos discutir um pouco sobre saúde na pandemia. Mas antes de começar, se inscreva aí no meu canal e ative aí o sininho para saber quando tiver um vídeo novo. Como farmacêutica e educadora em diabetes me preocupo com as doenças crônicas como diabetes e hipertensão, que são doenças silenciosas e que, se não detectadas precocemente, podem comprometer seriamente a vida das pessoas. E dentre todos os tipos de diabetes, o mais comum é o diabetes mellitus tipo 2, que está principalmente associado ao estilo de vida. Tenho observado que com a pandemia ficou ainda mais difícil adotar e manter um estilo de vida saudável que é importante para evitar a doença. muitos de nós já estamos há mais de oito meses dentro de casa, em home office, cuidando além do trabalho, dos afazeres da casa, dos filhos, aulas online, etc. Eu sou autônoma e presto serviços para grandes empresas. Sabe uma coisa que me intriga? Como essas empresas estão cuidando da saúde de seus colaboradores, que estão trabalhando dentro das empresas ou em home office? Incentivar essas pessoas a se exercitarem e adotarem uma alimentação balanceada é fundamental, mas também temos que fazer os exames periódicos para um diagnóstico precoce, minimizando as complicações que o diabetes descontrolado pode provocar. Como eu disse, o diabetes é uma doença silenciosa, que muitas vezes não apresenta sintomas. Uma das maneiras mais fáceis de fazer esse diagnóstico, sem que os colaboradores necessitem se deslocar a um laboratório, é usando o laboratório portátil HiLab. Com o HiLab, você pode fazer os exames dos seus pacientes ou colaboradores para detecção de diabetes, tais como glicemia, hemoglobina glicada, além de também poder avaliar perfil lipídico, fazer diagnóstico de covid-19, dengue e muito mais. Quer saber como é? É muito simples. Na enfermaria ou ambulatória ou da empresa, o profissional de saúde coleta algumas gotas de sangue da ponta do dedo do paciente ou do colaborador. Coloca a amostra na cápsula e, em seguida, insere essa cápsula no dispositivo HiLab, que com a ajuda da internet digitaliza o resultado e o envia ao laboratório de análises clínicas do HiLab. Lá, profissionais de saúde do próprio HiLab analisam o resultado e assinam um laudo. O paciente ou colaborador recebe o laudo no celular via e-mail ou SMS em até 15 minutos. O resultado é rápido e confiável, porque o HiLab uniu tecnologias como a inteligência artificial e a internet das coisas ao conhecimento de profissionais de saúde para agilizar o processo. A sua empresa também tem acesso aos dados na plataforma online. Parece muito simples, mas por trás desse dispositivo com exatos 12 centímetros de altura, há um serviço que vai muito além da simples realização de exames. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar o link para saber como entrar em contato com o HiLab e tirar suas dúvidas para contratar este exame para a sua empresa. Fique ligado com saúde, não se brinca!